Fala galera, tudo bem com vocês? Então, o tutorial de hoje é de carnaval, gente. Olhem só essa make babado, é confusão, gritaria. Olhem só, olhos poderosos e boca também, pra você arrasar no carnaval, tá, gente? Então, essa aqui é uma das opções que eu vou fazer, eu vou fazer mais duas, tá? Em breve as pessoas estarão liberadas aqui no canal. Não se assuste, porque esse tutorial é super fácil de fazer e você vai arrasar, tá bom? Se você estiver curioso pra saber como que eu fiz, continua assistindo o vídeo e vem comigo, tá? Só que antes, se inscreva no canal e dê aquele joinha pra que esse vídeo seja mais compartilhado, pra que mais pessoas assistam e pra que mais pessoas conheçam o meu canal, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo! Então, galera, vamos pra mais tutorial aqui do canal, tá? E dessa vez é um olho bem babado, de carnaval. E eu vou usar a paleta da Miss Friend, que vocês já estão acostumados a ver aqui, que é uma opaca, depois eu deixo a referência dela pra vocês. Eu vou usar a cor preta com o pincel de esfumar, tá? Então, vamos lá, é super fácil. Você pega um pouquinho da sombra, sem exagerar demais, senão fica muito pretão. E você vai fazer, tipo, aqui no côncavo, dando uma esfumada de leve. Não faz com muita força, porque senão vai ficar muito marcado e pra limpar depois é a treva. Então, vai devagarzinho. E já vem criando aqui um mini cut crease, tá? Bem suave, nada muito marcadão. Se faltar preto, você vai lá na paleta e pega de novo. Que é o que eu vou fazer agora. Pega mais um pouquinho, escurece aqui o cantinho, ó. Não tem muito mistério pra fazer esse olho, gente. É só seguir o passo a passo aí que você vai conseguir. Com os produtos que você tiver em casa. Eu tô usando só produto nacional e baratinho. Vocês reclamam quando usam produto caro, né? Agora eu vou pegar essa mesma sombra e vou esfumar a parte de baixo, tá? Da linha d'água aqui, ó. Já juntando com esse esfumado que eu fiz. É super fácil, gente, ó. Tá vendo? Agora pra deixar esse preto mais suave, eu troco de pincel e pego uma sombra marrom. Marrom mais quente. E vou mesclar com esse preto aqui, ó. Tá vendo? E subo um pouquinho mais próximo da sobrancelha. Eu já apliquei lápis bege abaixo da sobrancelha e vou aplicar na linha d'água. Então você cria tipo uma transição entre o preto e o marrom, ó. Tá vendo? Super fácil. Então, feito isso, eu vou pegar o lápis bege e aplicar na minha linha d'água. Esse aqui que eu tô usando é da Abelha Rainha. Que é o que eu sempre uso nos tutoriais aqui do canal. Então, gente, agora eu vou aplicar a corretiva aqui na pálpebra móvel, tal que eu tô usando é da Abelha Rainha. Então você aplica o corretivo só pra você dar uma clareada pra quando você aplicar o glitter, o glitter aparecer. Porque se você não fizer isso, principalmente quem tem a pálpebra bem escura, é bom você dar uma clareada. Se você não tiver o corretivo, pode usar uma sombra branca, mas tem que ser opaca, tá? Não pode ser sombra cintilante com brilho. Então você aplica aqui, ó, corretivo em toda a sua pálpebra móvel, chegando perto do pretinho aqui, ó, tá? O corretivo já vai funcionar como um fixador pro glitter, né? Agora eu venho com glitter, esse que eu tô usando, é lindo, é da Abelha Rainha também, tá? Eu vou deixar a lista de todos os produtos lá no blog, porque senão vocês ficam perdidas depois, né? E vou aplicar por cima desse corretivo que eu apliquei já na pálpebra móvel, tá? Então, ó, tá vendo como ele vai grudando, ó? É super fácil. Se cair, não tem problema, depois a gente limpa, a gente vai limpar com o corretivo pra finalizar a maquiagem, deixar ela bem bonita. aplica em toda a pálpebra móvel, dando batidinhas e aqui, ó, no cantinho interno também pode aplicar. Esse ouro tem que brilhar. Pra fazer a parte de baixo, é... Eu venho com esse lápis, é o Mac Impact da Avon, ele é o verdinho, e eu vou aplicar ele somente aqui nessa parte, ó, tá vendo? Não vou até o meio porque depois eu vou usar o delineador embaixo também. Então venho só até aqui porque ele vai me ajudar a grudar o glitter também. É, agora eu vou vir com o delineador da Vult, o delineador líquido da Vult. E bora fazer o delineado, né, gente? Que essa é a parte mais terrível da maquiagem. Tem que ter muito cuidado porque esse aqui faz uma borradeira. Não vai com calma que você consegue. Faz o traço bem rente a raiz dos seus cílios. Então, galera, já coloquei os cílios postiços e agora eu vou pegar o mesmo glitter, tá? E vou aplicar nessa parte de baixo aqui encostando com o verde, ó, tá vendo? E vem com ele até mais ou menos onde eu fiz o delineado aqui, ó. A mesma coisa desse, tá vendo? Eu não vou muito, vou só até o meio. E ele fica assim, ó. Agora eu volto com a máscara de cílios da Dylos e aplico nos cílios inferiores e superiores, tá? Pra unir o meu com o postiço. Aplica em cima também, hein? Porque você faz a junção do seu com os postiços e fica lindo. Pode colocar cílios bem grandões, né? Porque como é carnaval, então permite você fazer isso. Eu quero mais beijar na boca Eu quero mais beijar na boca de cada boca tem um efeito, né? Então, assim, ó. Vocês vão ver na foto que ele fica bem vinhozão. Mas às vezes pode ficar tipo mais cor de sangue, assim, dependendo da boca. E morena fica muito bonito. Mas, ó, é um batom maravilhoso pra você ousar e causar agora no carnaval, tá? Então eu espero que você tenha gostado do tutorial. Aquele beijo especial pra todos vocês. Não deixe de comentar o que você achou dessa make, tá? Se você quer algum produtinho, se você tem algum produto desse, comenta aqui também pra mim o que você acha. E se você não tem, vai estar a lista de todos os produtos lá no blog, tá? Pra você ir lá saber o que eu usei. E se você quiser comprar, pode comprar porque é mara, tá, gente? Tudo baratinho, tudo BBB, tá bom? Prometo que é tudo barato, tá? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mua!